Música Ô minha filha, quando você terminar de lavar a louça aí, vá rara lá fora pra mim? Tá bom mamãe, quando eu terminar de lavar aqui, aí eu vá rolar, tá bom? Música Quando você terminar de varrer aí, pega o lixo lá dentro pra jogar fora pra mim, pode pegar esse tênis aí e jogar fora também. Música Vou deixar bem aqui pra eu não esquecer. Aí eu vou terminar de varrer aqui, aí eu pego o lixo lá, aí sim eu jogo isso aqui bem no lixo. Música 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 Nossa, tem uma lixeira ali. Será que tem alguma coisa? Espero que tenha alguma coisa. Música Olha meu Deus, tem um sapato lindo. Olha, agora meus pés não vão doer, ô senhor. Muito obrigado, vou usar eles agora. Música Minha filha, agora que eu lembrei, dentro daquele tênis tinha um dinheiro. Vai logo lá buscar, que o carro do lixo vem pegar. Eita mamãe, eu tô indo lá buscar agora. Música Agora eu vou calçar ele pra ver se vai servir nos meus pés. Olha, se viu certinho, meu Deus, ficou bonitão, presença agora, olha. Rapaz, deu certinho mesmo. Agora eu vou calçar o outro. Música Tem alguma coisa aqui dentro. Música E o pessoal não vai precisar ficar me xingando, me batendo na rua, jogando pau em mim, pra me sair da calçada deles. Ô senhor, agora eu vou comprar minhas coisinhas, vou comprar minha roupa, vai ser tão bom, senhor. Muito obrigado, senhor. Tô nem acreditando, mas quer saber, não vou calçar mais não. Eu vou guardar eles aqui e vou descansar um pouco aqui. Ainda mais com esse sereno aqui, ô meu Deus. Mas eu vou ficar aqui mesmo no cantinho. Música Mas tá começando a serenar mais forte, mas eu vou descansar aqui mesmo. Aí depois eu vou lá comprar uma roupinha pra mim e uma comida. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou descansar bem aqui mesmo. Música Música Ai, ai, meu Deus do céu. Música Meu Deus do céu, tava aqui, eu deixei aqui ainda há pouco, não é possível. Ai, 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 cadê? Ai. Moço, moço. Ei, moço. Ei, moço. Ei, moço, você viu algum tênis que tava aqui? E eu deixei na gorinha aqui, nesse lixo mesmo aqui. Você viu? Porque tinha um dinheiro lá e não é meu, é da minha mãe. Tênis, moça? Eu achei sim. Mas esse tênis eu achei no lixo, ele é meu, moça. Tá aqui, moço. Eles, mas eu gosto tanto deles. Já tava até pensando pra mim sair com ele, não ficar andando nessa pissarra aí descalço, moça. Não, moço, mas o senhor não tá entendendo. Esse tênis não é meu, é da minha mãe. E ela disse que tem um dinheiro dentro. E eu não sei pra o que ela quer, mas eu preciso desse dinheiro, moço. Tá aqui, moça. Eu achei, toma. Muito obrigado, moço, obrigado mesmo. Mas eu posso pelo menos ficar com o tênis, moça. Por favor, é que meus pés não vão ficar mais doendo se eu ficar com os tênis. E eu já tô com os pés todos machucados de andar nessa pissarra aí. Por favor, deixa eu ficar com eles. Pode, pode sim, moço. Sem problema, pode ficar com o tênis sim. Ele é seu, tá bom? E eu faço questão de lhe dar uma parte do dinheiro, tá? Não, eu não quero dinheiro não. Eu só quero o tênis mesmo, porque eu preciso realmente mesmo do tênis. Mas se não fosse isso, eu não ia nem querer o tênis também, tá bom? Mas então, se você não quer o dinheiro, pelo menos sai dessa chuva. Procura um outro lugar que você não se mole. Sim, moça. Eu vou já sair da chuva sim. Eu só parei aqui pra me descansar um pouquinho, mas eu já tô indo, tá? E muito obrigado mesmo pelo tênis, tá? Deus te abençoe. É, eu dei o dinheiro da mamãe pra ele, mas eu vou devolver pra ela. O importante é que eu ajudei ele. Nossa, eu tô com tanta fome. Mas pelo menos a moça me deu pelo menos o tênis. Graças a Deus, agora eu vou ter um tênis pra me calçar. Eu vou já até calçar eles. Mas eu tô com muita fome. Eu vou ver se eu consigo pelo menos dois reais aqui nessas garrafas. Meu Deus, tem dinheiro aqui. Agora eu vou poder comer minha comida. E comprar minha roupinha que eu quero tanto. Obrigado, Senhor.